Começa hoje em Cacoal, dia 18, a primeira Copa Capitão Rui Luiz Teixeira, em alusão à comemoração do 29º aniversário do 4º Batalhão da Polícia Militar. Vamos conversar aqui com o Major Arricivo. Major, quantas equipes irão participar desse campeonato? Como é que vai funcionar? A Copa Capitão Rui Luiz Teixeira é uma iniciativa, como você bem disse, em comemoração ao 29º aniversário do batalhão. E é um campeonato interno, voltado para a prática desportiva e por parte dos nossos policiais militares. Serão quatro equipes, elas vão disputar em apenas um grupo, em três rodadas, antes das finais. Essas rodadas serão realizadas hoje na abertura, em Pimenta Bueno na semana que vem e retorna aqui para Cacoal na terceira semana. Os jogos serão todos às sexta-feiras à noite, dentro dos ambientes dos quartéis da Polícia Militar. E, logicamente, é um evento também que está aberto à comunidade, mas a nossa intenção é voltar a ter aquela convivência de camaradagem, de proximidade, já que o momento nos propicia essa situação, trazer para dentro do quartel os colegas, os amigos, os familiares e os policiais para essa prática desportiva. Nessa ocasião, todos os times irão jogar contra todos? É, todos contra todos, né? Primeira, segunda e terceira rodada. E no dia 9 de abril, a gente faz as finais. Quais serão as premiações, Major? As premiações serão em troféus mesmo, né? Para a gente reconhecer o mérito. A nossa ideia é fazermos essa Copa todos os anos, nessas datas, né? Em comemoração ao aniversário do batalhão. E que as equipes se sintam motivadas a sempre estarem disputando aí essa taça. Nessa ocasião, Major, você está participando de alguma dessas equipes? Não, eu estou na coordenação. Eu sou ruim de futebol, então é melhor ficar só na parte ali do amendoim mesmo, e torcendo para alguma das equipes aí. Mas futebol mesmo não funciona comigo, não. O negócio é levantamento de peso e corrida. É, levantamento de peso, corrida, prática esportiva aí, que a gente sabe que a idade vai chegando. Então é sempre bom estar em condicionamento em dia. Aí, pessoal, quem quiser vir assistir a abertura desses jogos hoje, será a partir das 19h, aqui no 4º Batalhão, em Cacual. As imagens são de Marcos Júnior e Jefferson Santos para o Comando Policial.